Sr. Presidente, assistimos aqui à inauguração de um parque infantil. É só um parque infantil ou é mais alguma coisa? Isto representa muito mais do que só um parque infantil. Isto representa a felicidade dos nossos alunos, o bem-estar dos nossos alunos e só por isso julgo que é motivo de grande satisfação e alegria para esta comunidade educativa, nesta escola. Para a veia da horta em geral, mas para a escola básica, António de Água em particular, porque estes alunos eram os únicos do primeiro ciclo do Feial que não tinham equipamento deste género à sua exposição e, portanto, isto representa, através de uma parceria entre a Câmara Municipal e a escola, uma mais-valia para os nossos alunos e é isso que nos interessa, a nós adultos, a nós professores, pais, em que a educação nos dizia, o que importa é que os nossos alunos se sintam bem, que os nossos filhos se sintam bem na escola e este parque infantil contribuirá com certeza para isso. Ouvimos aqui a Sra. Secretária dizer que a grande ambição, que é a segunda fase do edifício, da escola, do complexo, poderá acontecer melhores dias, digamos assim, em termos de concretização, em 2024. Tem sido difícil trabalhar assim? Apesar de tudo, nós ainda temos algumas condições. O problema, efetivamente, prende-se com os desafios que a educação atravessa no século XXI, em que a questão tecnológica é fundamental e realmente nas atuais instalações do segundo ciclo do ensino básico não temos as melhores condições. A requalificação desse espaço integrava o projeto inicial, que entretanto foi interrompido, portanto ficou pela primeira fase. Aguardámos agora a segunda fase, que contempla também a parte esportiva e a parte esportiva, essa sim, é preocupante, porque não tem condições, começa a oferecer algum perigo até de utilização e de segurança e, portanto, importa requalificar essa parte esportiva, a parte envolvente da escola, que permite também essas infraestruturas mais direcionadas para o recreio dos alunos e, depois, a parte disso, também a qualidade das salas de aula, as devidas condições, os laboratórios, enfim, as salas específicas, tudo isso nós, neste momento, não temos o estado muito limitado e, portanto, a segunda fase da obra vai encolmatar, no fundo, essas lacunas que ainda temos, biblioteca, por exemplo, enfim, e, portanto, daí a importância e a pertinência da segunda fase da obra avançar rapidamente.